Olha aí o seu sereu aí, ó. Fazendo um acabamentinho na parede. Caboquinho. Hoje começou às dez e meia. Não é três horas da tarde. Agora tá tudo ok, ó. Olha aí, ó. Olha o acabamento. Desemperadeira ele nem quer. Não quer nem de graça. Olha aí, ó. Olha o acabamentinho pra vocês aí, ó. Olha o tamanhinho da parede. Olha aí. Tem que ter braço pra fazer esse durante o dia, ó. Não é nem o dia. Começou às dez e meia. Não é três horas da tarde. Vai conseguir dar ok na parede, ó. Vamos que vamos, galera. Se não é uma maquininha dessa, não tem como fazer. Desemperadeira não queremos nem de graça. Já foi o tempo da desemperadeira. Já foi o tempo da desemperadeira. Hehehe.